Vai, chão! C trust! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não.